Atenção, atenção! Presidente ficou maluco! Tá chamando o geral pra lutar na guerra de Ucraína! Ucraína? Mas o que é isto? Promoção imperdível de alistamento para a guerra! Se aliste hoje e morra amanhã! Eu não sei se você entendeu o conceito de promoção. Dois mil dólares por dia para soldados estrangeiros! Dois pau por dia? Tem plano de saúde? Tem plano funerário, compensa mais! É, eu não duvido que vai ter louco daqui querendo essa! E agora o presidente ficou ainda mais maluco! Quem tiver doente está convidado a se alistrar! Por livre e espontânea obrigação! E o Crane vai com calma! E os seus soldados, o que está vendo com eles? Que soldados? Os que viraram poeira na guerra! O Ucraino está ficando sem qualquer tipo de soldado! Para ser sincero, estou ficando sem qualquer tipo de ucraniano! Ah, pobrezinha! Sabe que tudo isso pode acabar, não é? Basta você se render de uma vez! Me render? Está achando que meu presidente é palhaço, é? Ele literalmente é! Pois, meu presidente endoidou de vez! Atenção, mulherada! Entrada VIP no alistamento obrigatório! Ahm, Ucrânia, eu acho que você está indo um pouco longe demais! Se eu vou piar, eu boto a criançada também! Nãã! Don't do it! Eu ainda não fabriquei armas para crianças! Portanto, espere um pouco mais! Ainda bem que vários ucranianos também se refugiaram em Mairancha! Senão, não teria ucranianos para contar história! Tem ucranianos no seu país? Será que dá pra devolvê-los? Ah... Ah, é claro que não, não é? Ninguém quer cooperar com a Ucraina! Vão todo mundo pro inferno! Bom, eu nunca imaginei que diria isso, mas... Pela primeira vez o meu vizinho está putim!